Fala aí galera, aqui é o Henrique, é mano, tem que parar com o show aí mano, ó, tua barriga aí ó, se liga aí mano, com o cu dando o bote aí ó, e aí, vamos aí só, vamos embora, o que a gente tem que fazer, falar com o gerente, tem que falar com o puto de qualquer jeito, eu nem sei se eu me apresentei direito, é isso aí galera, bem vindos a mais um vídeo de um cagaço no escuro, é que tá de dia, mas não se engane, já já a putaiada aparece, é só ficar escuro, o alo fica de cósseco, os caras já aparecem com a pingola da mão já, o negócio aqui é muito venenoso, tem que tomar cuidado da porra aqui, vocês tão lendo aí, porque eu não tô lendo porra nenhuma, vamos ver o que a gente tem que fazer, siga Randolph, vai Randolph, vai mano, você tá maneta aí, que porra foi essa, a maneta tem a ver com o negócio do braço né mano, o que esse cara tá falando aí mano, vai logo mano, não tem que esperar você mancar não mano, vamos, se bem que esse cara aí correndo, na hora que ele vê os bichos, deve correr mais que o Alan, o Alan é morto demais, olha a cara dele ó, ou é morto ou ele é cozido velho, o cara é cozido na preguiça, ah é, tá bom viu, vai mano, não para pra olhar pra mim não velho, onde que é, ali? então vou correr, pior que nem dá pra correr, ou então meu shift quebrou, não deve ser aqui não, pra cá, cala a boca mano, você não para de falar cara, bem que eu não tô nem lendo, isso é bom pra quem tá assistindo aí, tá vendo em português, na boa, não precisa das minhas traduções super fodas, acabou? Esse cara tá indo aí mano, vai mano, será que você era veterano de guerra? Deve ser né, roupinha assim, ou será que ele só usa pra fazer uma pose? Só pra fazer pose Quer ajuda aí, meu? Jagger? Hum, tá grávida também não? Lag, odeio lag, é, tem gente que deve gostar de lag, eu vou curtir os gráficos, isso é muito devagar caralho, toma no seu cu, olha isso, olha o gráfico disso daqui mano, e a gente fala, olha o gráfico disso daqui, acho que daqui 10 anos, tipo daqui 10 anos O negócio vai tá de uma forma tão foda, tão foda, que isso daqui não vai ser nada cara, olha isso aqui, o que que eu tenho que seguir esse cara até a lixeira? O barulho foi esse? Pera aí, sei lá que barulho foi esse, mano, tem que ficar ligeiro Cigarrando, você tá de putaria né mano, só porque eu tô gravando isso daqui cara, não pensa que é assim não, porque eu posso simplesmente adiantar o vídeo, seu idiota Aí outro, e esses shorts aí, mano, você tava pulando um brejo louco, hein mano, shortinho aí, ele para pra olhar, tipo, você que tá atrasado ainda O trailer da Rose? O que que eu quero com ela? Hum, não posso te falar, rapaz, isso é um vídeo, não posso te falar isso no vídeo, mais 18 Aí porra, abre a porta, mano Caraca, velho, o que foi isso que passou ali? Vocês viram a sombra? Vocês viram a sombra, não viram? Na hora que eu fiz assim? Eu sei que tem coisa errada, mas aí, olha lá, já cortou pra cutscene, porque eu podia correr É, o que que será que é? Ah, mano, o cara não nota que tem alguma coisa errada com essa mina, não, velho? Olha isso Olha lá, tem alguma coisa no chá Falei? Sabia É, tomou Ou seja, que não, peraí, nenhum deles vai tomar, quem vai tomar é a gente, velho Que a gente tem que controlar Isso, vai bebendo coisa em qualquer lugar, mano, vai, vai nessa Olha lá, quer ver o bagulho ficar louco? Estou fraco demais para impedi-la Tem que acender as luzes É, vai sobrar pra mim agora Ih, mano Olha, velho do céu Olha, mano O bagulho até arrepia, velho Aí, Alan, não é por nada não, mas eu acho que tá na hora de você ser internado, mano A droga que você usa é muito pesada, a loucura é muito forte Aí, somado a kleptomania Ih, mano 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 do céu É, o parceiro dele já, nessa hora, já tiraram o fígado, já Agora sume, velho, aí ele joga a bomba pra você Saia do trailer Deixa eu ver o que tem aqui Caraca, velho, é ele? Eu não vou ver essa porra, não É, eu já sei que você é louco, Alan Não precisa falar isso na TV Aí, mano, o cara apagou igual bosta Tem que sair do trailer, beleza É, mas você tá bem louco, hein, fia O que que é isso? Bom, a coisa não deve ficar muito preta por agora Porque é o seguinte A gente tá sem arma e sem lanterna Na hora que aparecer assim, ó Pega a lanterna, a gente já sabe que a coisa vai ficar preta Vai logo, mano Não tem onde saber o objetivo aqui Agora sim, aparece o objetivo e já dá pra correr Não, mas a coisa vai ficar feia, tenho certeza Dá pra mexer no round, não? Olha o gráfico, mano Mesmo com a neblina aqui Não, não, eu pensei que tinha visto alguma coisa Peraí, peraí Momento kleptomaníaco Vou até começar Vou pensar numa Numa musiquinha Na hora desses momentos kleptomaníacos Pra tocar Só na hora que ele for roubar as coisas, velho Quero ver uma garrafinha E ó lá, ó Quer ver só? Ó, galera Presta atenção na sacada, ó Quer ver? Previsível, hein? Aí Ah, mano É Matrix agora? Acertou Esse acertou Esse acertou É, mano Tipo, o sonho do cara Ele não Tipo, ele se fode Mas o cara fica muito foda Ele desvia do tiro muito fácil E agora? Como eu disse Se não tem a lanterna Quer dizer que tá sossegado aí É, não pode perder Ih, mano Eu tenho que correr, velho Escape da polícia Ah, beleza, então Só falta aparecer os caras Cheios da escuridão também aí Querendo enfiar a pigola nele Aí, além disso Tem que escapar da polícia Deixa eu ver onde tá ele É, tão longe pra cacete É, vai aparecer inimigo por aqui Ah, ele já cansou, ó Ah, mano Se não fosse eu me divertir tanto Eu já tinha parado de jogar isso daqui, cara Sem zoeira Olha, olha, olha Pra que lado que é? Pra cá Nossa, mano O que que você fez? O que que os caras Será que os caras Falou que fizeram? Você fez, você fez Nossa, mano Puta que pariu Ah, mano O que que será que os caras Falou que você fizeram Pra aquela menina, hein, velho Tanto carro da polícia FBI atrás de você Ih, velho Vai atirar Ele já cansou, mano Não vou nem tentar, não Se morrer, morreu Olha lá Onde é, mano? É, pra cá mesmo Os caras ainda tão lançando O sinalizador Velho Dá um tempo aí, mano Pra cá Ah, velho Dá muita raiva, mano Se apertar o shift Nem adianta Os caras tão metendo bala Olha que susto, cara É uma pedra Um bagulho escuro ali Pensei que era aquela veinha lá Pra onde é, caramba Esses caras tão chegando, não tão? Pra lá Isso, vai no meio da escuridão mesmo Esses caras vão enfiar pingola nele É tipo, você vai controlar, né Quem se fode é a gente É bom que ele tá concentrado Nesse negócio da polícia Que o cérebro dele não consegue Gerar as alucinações da escuridão Pelo menos isso Mais uma folhinha do manuscrito aqui O ponto de controle é alcançado A coisa vai ficar muito feia agora Quer ver? Acho que agora vai ter a ver com a escuridão também Além de tudo Além da polícia Ó Que isso, velho É pra mim? Mano do céu Vocês não tem noção de como assusto nisso aqui Estão chegando aqui? Se eu estiver chegando Agora só quero ver como é que eles vão explicar Foi o Alan também que destruiu o carro da polícia, né O cara peidou no carro ali e explodiu Não deixei nada lá pra baixo O ponto de controle é alcançado Quero saber se eu não deixei nada lá pra baixo Eu vou tentar, ué Se morrer, vocês estão vendo que... Porque eu só tô tentando encontrar mais coisas Tô morrendo de besta, né Aqui? É, não tem nada Vamos voltar Já cansou, mano Ô, Alan Faz um tratamento, cara Faz um exercício Faz academia, velho Se fizer academia você vai ficar fodão, mano Vai ficar cheio de piriguete no pé Vai ficar fortão pra caralho E as minazinhas vai tudo te curtir Perigo de queda Tá bom O maior perigo Coisa que ele menos tem que se preocupar é com a queda Esse vídeo tá ficando muito parado, mano Não tem ação, velho Você tem que fugir Que isso, quebraram a garrafa Agora tá aumentando aquele barulho, ó Esse barulho é quando vai aparecer alguma coisa relacionada à escuridão Quer ver? Ó, 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 ó Caralho, velho O que que é isso? A impressão minha é a escuridão Tá atacando esses caras Galera, eu tô sem entender nada, velho Sem entender nada Olha, mano Matou, hein Matou e enfiou o dedo na bunda Um dos dois O cara gritar desse jeito aí Nossa senhora Os caras bebem a cana violenta aqui, mano É violenta demais a cana que vocês bebem Tem carro tudo quanto é lugar capotado Aí, já cansou, mano Puta que pariu Já vi que a gente vai ficar caminhando aqui, ó Aí, ponto de controle Ponto de controle Agora tem helicóptero também Ah, tá bom É a alucinação dele Provavelmente vai aparecer os bichos que voam Vai grudar no helicóptero Aí, ó Aqui Olá, seus idiotas Quer ver o cara me acertar o tiro? Foda-se, corre Caraca, mano Os caras estão de 12 Velho, o que foi isso? Corre O que foi isso aí, velho? Tá ficando interessante isso daqui Tô tentando ver o que tá acontecendo Tô escutando As árvores tão... Olha lá Mano, vamos ver o que que é Zoom Ai, mano, dá um zoom nessa porra aí É o helicóptero que caiu, velho O que será que o helicóptero caiu, hein, mano? Tinha que ser o Alan bem louco de novo Que isso aqui Ai, mano, tô apertando o E Vai logo Ó, Cleptomania Vamos ver o que que eles tão falando aí Acabou Vai logo, mano Tô perdendo tempo de vídeo aqui, caralho É bêbado, drogado É, mano, é a cidade, né, mano? Os caras tão aí de boa Tomando a cana violenta Capotam o carro aqui Não custa nada Pra onde eu tenho que ir agora? Escapar da polícia Tem que descer daqui? Ou não era pra ter vindo aqui? Pra lá Ah, tá, é pra cá Tem outro caminho Mas é pra cá Cai, cai aí, caralho Chegue a emissora de rádio É, vai lá Vai ver o que o caralho vai fazer com você Ninguém gosta de você, Alan Você pode pensar que a pessoa é decente Tem nada a ver Ai, 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 ai Ah, não pode passar sem luz Beleza Destruir o portão É, fácil Muito fácil falar isso Deve ter alguma coisa aqui É, além de inimigo Deve ter uma lanterna Quer ver? Oh É só pra você, Alan É, não tem força Puta merda Claptomania, moment Moment, Claptomania O que que tem aqui? Deve ter um gerador Só pro Alan É só na cabeça dele Tá ligado? Só na cabeça dele Acontece essas coisas Tem um gerador só pra ele Um holofote Só pra ele também Um Dois Três Aí Tá perigoso, hein, mano Saindo faesca em tudo aqui Vamos mirar isso daqui Lá na porta Aqui Pra baixo agora E agora intensifica Aí, Alan Você tem que levar um desse No bolso, mano Como assim reparar, velho? Como assim reparar essa porra? Como é que vai fazer isso aqui? É, dar um pontapé Não, não Tá zoando Tá zoando que isso vai resolver Tá zoando que isso vai dar conta do bagulho É, mano Esse cara tá no Brasil, velho Essa porra aqui, ó Deve ser alguma Algum lugar no Brasil só pode Porque os caras resolverem no pontapé Aí é tudo funcionário Não vou falar o nome da empresa É tudo funcionário Duas empresas aí Resolve tudo no pontapé também Vou falar o nome da empresa, hein Eu não falei nome de empresa Já tô falando logo Certo? Tô falando nome nenhum Só falei que é no Brasil Porque no Brasil é o país do jeitinho Vambora Vamos se enfiar no meio da mata aqui Tem problema nenhum Coisa mais natural do mundo Aí, mais um portão cheio de loucura O que foi isso? É isso? Pegar a lanterna Olha lá Tá vendo? É, já sei já É tudo loucura do Alan Ele deve tá dormindo Tá, velho Toda essa coisinha Slow-mult É só pra isso Vai logo, cara Tem que fazer nas duas portas Uma já foi A outra também A porta nem existia, Alan Você tá muito ruim, cara Tá vendo coisa que não tem Alan, além de tudo Tá ficando esquizofênico agora Granada de luz É A coisa vai ficar preta aqui Esquizofrênico Tu vai ver eu falar esquizofênico Aí é foda Esquizofênico Esquizofênico Sei lá, mano Tem que olhar no dicionário Essa porra agora Chega em emissora de rádio Agora tem Deixa eu ver Tem a granada de luz E a lanterna Só Êêêê, putaiada Tava com saudade já Vou brincar, mano Fazia tempo que eu não jogava contra vocês, mano Vocês vão ter que se fuder agora Vai pra lá, idiota Ah, mano Pô, faz tempo que eu não jogo, mano Tô enferrujado, mano Vocês tem que dar um tempo Vamos testar a granadinha de luz Eita, putaiada Acabou É pra lá mesmo? É Tem mais quantas granadas? Nem tenho cinco ainda Além das enroladas Vai pra lá, idiota Vai pra lá Bando de puto Ponto de luz Ponto de luz Ó, ponto de controle alcançado Vai pra lá Vai Esse pirulita É, provavelmente vai apagar isso aqui Ou não Ô, mano Se você me acerta aqui O bagulho vai ficar louco, hein, mano Aqui eu tô protegido Deixa eu ver se dá pra ligar esse rádio Nossa, velho Que dor nas costas Eu nem sei se a gente tá na metade do game Se alguém que jogou Alan Wake Por favor, me fala aí Se já tamo na metade nesse vídeo aqui Porque eu não tenho nem ideia Ó, tem alguma coisa aqui Bateria Não, a bateria Dá pra economizar Esperar Ela volta Não vou esperar isso daí, não É, se o vídeo Conforme o vídeo for ficando meio longo Como eu não fico falando aqueles negócios Clica em gostei Não sei o que Não sei o que Eu simplesmente corto e volto no próximo Vocês já sabem, né Ih, mano É um gigante É, acho que dessa vez eu vou usar uma granadinha Dá pra lá, idiota Ê Caraca Não adianta esse cara, mano Esse cara ele tem um problema sério Ó, filho Ninguém te falou que não é não Quero nada com você Eu não tenho arma, velho Eu não tenho arma Não adianta Deixa eu ver uma coisa Vamos ver se vai dar certo Não deu certo, mano Ô, pelas costas Dois, três É, mas são dos pequenos Usa granada, não Deixa eu ver Vai pra lá Vocês não olham pra trás, mano Tá pensando o quê? Não é porque eu tenho cara de idiota Que eu sou idiota Mano de pau no cu Ali Pra lá Tem uma coisa aqui Pé-a-morte Ô, beleza Vamos pra lá Corre, Ala Aí ele até corre mais Onde era? Olha, mano Você vai indo de costa, tá ligado? Cadê? Tá vindo o carro da polícia ali, mano Vocês não tem medo da polícia? Não tem medo da polícia, mano Vocês estão com o machado na mão Tentando me matar aqui? Tá, chupa Rolé E... Tum Ah, coisa linda de meu Deus Acabou Mas peraí Onde é? Pra cá? Tomar cuidado com essa porra aqui É, mano, eu acho que eu não posso ficar parado não, cara Inserir bateria Acabou, né? Só falta eu não poder ficar parado no mesmo lugar Porque fica... Ah, velho, se continuar nessa putaria eu não vou tentar mais não Vou ficar brotando o cara no mesmo lugar Eu só vou gastar coisa aqui e vou morrer Ah, pra cá Ah, tá Tem um gerador Ah, que beleza Ah, você tem sorte que a tua loucura é boazinha com você Tem gente que tem umas loucuras aí, você já pensou? Aqui, deve ter uma arma Deixa eu ver Deixa eu ver só Três sinalizadores e bateria de lítio Tá certo Fiz a bateria nuclear aqui Pra lá Tá ficando fácil o jogo, mano Eu tô curtindo até Não, porque tá fácil Mas eu gosto do estilo de game Eu ia fazer Silent Hill Ah, tô sem gracinha agora Vai pra lá, idiota Pau no cu Eu ia fazer Silent Hill Mas os caras cancelaram o de PC Só vai ter o de console mesmo E eu não tenho uma placa Eu tenho console Mas eu não tenho uma placa de Alguma coisa ali vermelha Eu vi piscando Eu não tenho placa de captura Então vamos fazer o que? Não vai ter meu canal Cobrindo Alan Wake Mas vai ter novidade, galera Amanhã eu acho que já posto novidade pro canal Eu não sei quando que eu vou colocar esse vídeo também Que foi isso, mano Tá ficando mais escuro ainda Então vai ter novidade aí Galera, pode esperar um gameplay Talvez um detonado Isso Ó, vou brincar com você não Sai daí, mano Isso Ah, um só já deu Rádio Station Chegamos a Rádio Station Pensei que ia ser mais foda Tem uma porta aqui Isso, abre a porta Ah, que beleza de lugar Aqui Primeira cafeteira Momento kleptomaníaco Isso aí Ó, tem um carrinho aqui, hein Tem um puto lá dentro também Que deve tá mais louco que não sei o que Então eu só vou alcançar o próximo ponto de controle Pra encerrar esse vídeo 97.6 KBFFM The Voice of Bridge Falls Ó, que beleza, hein, mano Que beleza Uma putaria do cacete Eu vou chegar aqui Ó, abre a porta aí, mano Fale com o Patchman Dá pra quebrar a janela? Ai, Patchman Sai daí, mano Parece aquele comediante Que parecia na escolinha do professor Raimundo Esse cara Deixa eu ver Se o cara não abre a porta Vamos ver se tem mais alguma coisa pra roubar aqui Rouba o galão, Alan Dá pra pôr um monte de café dentro Ai, mano Abre essa porta, caralho Vou sair aqui Acaba de entrar Ah, você me viu Tá bom, então Ai, abre a porta Aê Não vou dar entrevista não, mano Tô de férias Ó, lá O cara Dan Brown Dan Brown? Como assim Dan Brown? Caralho, velho Ele tá louco Ah, esse cara tá dominado também Aí, Alan Você fez ouvir até a Coisa de estudo De rádio aí pra quê? Pra você sair correndo assim? Cada vez eu entendo menos, mano Aí, agora toma no botico, vai Tá, beleza então Ah, galera Eu vou encerrar Ih, agora vai ter cachorro Ah, dane-se Eu vou se morrer aqui Morreu Eu já vou encerrar o vídeo por aqui Galera Chegando a 400 inscritos aí Muito obrigado a todo mundo aí Galera, valeu mesmo Se vocês gostaram do vídeo Se quiser dar uma ajudinha pro putão aqui É só clicar em gostei Se inscreva no canal Passa aí pros teus brothers Na rede social Fala aí, mano Vende do caralho Assista essa porra aí Que eu tô ligado Que tem uma galera que fala assim, mano Tenho certeza que tem uma galera que fala assim Porque eu falo assim Então é isso aí, galera Dá uma mão pro canal aí Valeu desde já Faço bagulho com carinho pra vocês aqui E é isso aí, beleza? Fui E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí